Olá você que sintonizou o canal Arte da Guerra Nosso canal traz hoje para vocês 7 de dezembro de 2017 Quando se comemora os 76 anos do ataque aeronaval japonês A base americana de Pearl Harbor nas ilhas Havaí Uma análise onde nós focamos os motivos, as táticas e principalmente as mentes Que elaboraram e executaram um dos ataques aéreos mais bem sucedidos da história de todas as guerras Então acompanhem com a gente, foi feito com bastante carinho para vocês E vocês vão gostar Bom pessoal, para vocês entrarem no clima, eu coloquei o trailer de um filme de 1970 Chamado Tora, Tora, Tora Uma produção muito bacana Que mostra uma encenação muito bem feita do que foi o ataque aeronaval japonês Que realmente os americanos foram pegos e previnidos Era um domingo de manhã O pessoal estava trocando serviço Muita gente ainda estava cansado da noitada na Bahia, etc Então realmente o comando não preparou as bases, os aviões estavam um do lado do outro Então foi uma carnificina, morreram mais de 2.400 americanos Centenas de aviões foram destruídos, vários coraçados afundados Enfim, os americanos realmente foram pegos de surpresa Esse filme vale a pena vocês assistirem Bom, esse aí é o nosso panorama do 7 de dezembro de 1941 Aqui vocês veem a esquadra japonesa, ela não está na escala Eles foram posicionados mais ou menos a 500 km de Pearl Harbor Aqui é o arquipélago das Ilhas Havaianas Sendo que a principal é o Wahoo, onde fica o comando em chefe da marinha no Pacífico E onde estavam as principais bases norte-americanas Vamos dar uma ampliadinha na ilha de Wahoo Bom gente, está aqui a ilha de Wahoo Foram duas levas de ataque A primeira veio por oeste, mais cedo, 7h40 da manhã E realmente fez o grande estrago Porque eram aviões torpedeiros A segunda veio pelo leste, já às 8h50 Eram bombardeiros de grande altura e de mergulho Mas o grande estrago realmente foi feito pela primeira Mas por que isso? Eu vou explicar agora detalhadamente para vocês A Bahia de Pearl Harbor Ela realmente não são águas profundas, são águas rasas Então o que acontece? Os americanos achavam que não precisavam colocar redes anti-torpedo ali E então os coraçados estavam desprotegidos Os japoneses já sabiam que os torpedos tinham condições de operar em águas rasas Então a surpresa foi a pior possível para os americanos Os japoneses afundaram diversos coraçados Foi uma tragédia Pearl Harbor foi uma tragédia sem fim Poderia ter sido evitado pelos americanos? Poderia Uma melhor, uma defesa mais Mais trabalhada, os aviões mais espalhados, etc Talvez o estrago não fosse tão grande Bom, como eu disse para vocês A segunda vaga foi de aeronaves de grande altura Bombardeiros de mergulho também Também fez os seus estragos aí Mas a primeira foi bastante eficaz Há quem defenda que devesse haver uma terceira vaga Isso foi levado a julgamento para o almirante Nagum Mas ele decidiu que não Eu vou falar mais alguns detalhes disso para vocês Mas eu quero mostrar para vocês algumas das consequências Do ataque a Pearl Harbor por parte do Japão Bom, depois de colocar a esquadra americana fora de operação no Pacífico O Japão reinou absoluto por muito tempo Então eles ocuparam as Filipinas, a Malásia, a Singapura Chegaram perto da Austrália Fizeram um estrago tremendo Bateram a esquadra britânica no Oceano do Índico Enfim, reinaram absolutos no Pacífico durante seis meses Bom pessoal, nós já vimos aí as táticas Agora vamos conhecer as mentes Os cérebros por trás desse ataque aéreo Os homens que conceberam, planejaram e conduziram esse ataque Acompanhe conosco Bom, esse aqui é o almirante Yamamoto É o comandante em chefe da Marinha Japonesa O cargo dele não existe na Marinha do Brasil Seria mais ou menos equivalente ao comandante de operações navais Com o comandante em chefe de esquadra nosso aqui Uma junção das duas coisas Ele teria um posto que na Marinha Brasileira é equivalente ao almirante de quatro estrelas E o Yamamoto era contra o ataque aéreo japonês a Pearl Harbor Porque ele estudou nos Estados Unidos e sabia do poderio industrial americano Esse aí é o vice-almirante Shuichi Nagumo Nagumo foi quem comandou Era o comandante operacional da esquadra japonesa que atacou o Pearl Harbor E ele foi um dos almirantes japoneses mais bem sucedidos Porque ele também comandou uma campanha no Oceano Índico Que afundou vários navios ingleses com uma perda mínima de navios O Nagumo se suicidou no final da guerra Uma coisa realmente triste Era um grande almirante Bom, esse aqui é o comandante Mitsuo Fushida O grande herói operacional japonês sobre Pearl Harbor Porque ele era o comandante de campo Era quem estava realmente comandando as vagas de ataque Inspecionando a destruição de alvos E quem emitiu a famosa frase Tora, Tora, Tora Que sinalizava para o comando japonês Que uma surpresa completa havia sido obtida sobre o alvo Interessante que o Fushida se tornou pastor depois da guerra Ele foi morar nos Estados Unidos Ele nunca se tornou cidadão americano Mas ele foi morar nos Estados Unidos É uma coisa realmente interessante Nem ele guardou mágoa Nem a sociedade americana o repudiou Isso é muito bacana Bom, gente, esse daí é o meu favorito Capitão de fragata Minoru Genda Com apenas 37 anos de idade Foi o cérebro que concedeu o planejamento de Pearl Harbor O planejamento que assessorou os almirantes Para a consecução desse ataque aí Inclusive o Fushida Ele foi uma indicação do Genda No ano anterior, em 1940 O Genda esteve na Inglaterra Observou as táticas dos alemães contra os ingleses Fez diversas anotações Aprendeu o que ele pôde Em termos de batalha aérea De ataques aéreos E usou tudo isso daí Num planejamento magistral contra a Pearl Harbor Ele depois da guerra Chegou a general na força aérea japonesa E depois virou político também Uma carreira brilhante Realmente um oficial excepcional Fora de série Eu chamo ele sempre de Genda a lenda Bom gente, o vídeo de hoje Eu considero muito importante Pelo aspecto do seguinte A maior parte das pessoas O que a gente vê nos vídeos aí da internet Blogs, etc Dá muito enfoque em navios, aviões Tanque de guerra, etc Agora, eu aprendi uma coisa com o militar Se você não tiver gente capacitada Habilitada, treinada E principalmente motivada e comprometida Você não faz nada E o Japão, ele tinha uma geração De militares altamente comprometidos Com os objetivos da nação Então esse pessoal que concebeu Executou a Pearl Harbor Eles realmente estavam Muito afinados com a causa do imperador Então você precisa de gente habilitada Não tem jeito Vocês viram o trabalho aí Do Fushida, do Genda Do Nagum, do Yamamoto Era gente, além de qualificado Eles eram altamente comprometidos Com o projeto japonês Deu errado, mas não vamos questionar Isso aí agora Isso é objeto de questão Para outro vídeo O que eu quero dizer é o seguinte Sem gente, você não faz marinha Você não faz exército Você não faz força aérea Você não faz um país Tá? Para mim é o básico Então eu quero dizer o seguinte Vamos dar uma olhada No aviação em mercado Essa semana tem uma matéria Na Globo News Oito e meia do sábado Sobre o Kim Jong-un Uma biografia não autorizada Deem uma olhada Depois vocês veem aqui no canal E dão uma olhada nos vídeos Que nós fizemos A excêntrica família de Kim E outros vídeos Vamos dar uma olhada também No site do Alexandre Galante Porque o Galante Está publicando muita coisa aí Sobre a compra do Ocean Então nós vamos fazer um vídeo Sobre isso O canal Arte da Guerra Mostrando o Ocean Sobre outros olhos Eu garanto que vai ser um enfoque Que vocês vão gostar bastante E para finalizar Eu quero dizer o seguinte Vamos falar de Brasil agora Que é realmente o objeto Do nosso canal Esses dias eu ouvi Uma pessoa famosa aí Um cantor de rock Dizendo que Ah não Esse pessoal de Brasília Não me representa Está errado isso gente Esses políticos representam a gente Bem ou mal Por bem ou para o mal Se certo ou se errado Esses caras estão lá Ou porque você votou neles Ou porque você não votou Ou não foi votar Ou votou em quem Não interessa O fato é que eles são Representativos da mentalidade Que existe no Brasil hoje em dia Se nós quisermos efetivamente Melhorar o país Nós temos que melhorar A qualidade dos políticos A qualidade dos dirigentes públicos E isso só se obtém Com o nosso comprometimento Uma coisa eu quero dizer para vocês Esse nosso canal Além de levar informação É um canal comprometido com o Brasil O Brasil é a nossa prioridade Número um É a prioridade Antes de qualquer outra coisa Então Eu deixo vocês aqui Hoje nós estamos vindo aí Com mais vídeos Essa semana Tem muita coisa Tem Arábia Saudita Tem o Ocean Tem bastante coisa Para vocês aí Então aguardo vocês No canal Arte da Guerra Aquele abraço Fé no Brasil pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti